Os presentes, o próximo item é o de número 22, é o processo 48.500.005585-2016-15, que trata da aplicabilidade de sanções administrativas à Comodoro Energética S.A. e à Presente de Deus Energética S.A., titulares, respectivamente, das pequenas centrais hidrelétricas Comodoro e Presente de Deus, em decorrência da revogação, da homologação e da adjudicação do Leilão de Energia Nova, LEM nº 6, de 2014. Relator, diretor Reive Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral para o item. A PCH Comodoro foi otorgada em 8 de fevereiro de 2010, por meio da resolução autorizativa 2.275, e, por sua vez, a PCH Presente de Deus foi otorgada em 19 de janeiro de 2010, por meio da resolução autorizativa 2.250. Em 28 de novembro de 2014, a energia proveniente desses dois empreendimentos foi comercializada no Leilão de 6, de 2014. Em 2 de junho de 2015, na 19ª Reunião Público Ordinária, a diretoria colegiada decidiu homologar e adjudicar o Objeto do Leilão 6, de 2014, para início de suprimento, em 1º de janeiro de 2019, a Comodoro Energética S.A., titulado empreendimento PCH Comodoro, com potência instalada de 10,3 megóte, e a Presente de Deus S.A., titulado empreendimento PCH Presente de Deus, com potência instalada de 13,4 megóte. A decisão foi consubstanciada no aviso de homologação e adjudicação publicado em 8 de junho de 2015. Em 6 de junho de 2016, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo para adequação ou substituição da garantia de fiel cumprimento, todos concedidos pela CEL e descumpridos tanto pela Comodoro Energética S.A., quanto pela Presente de Deus Energética S.A., a CEL notificou as solicitantes e fixou em 17 de junho de 2016 como prazo final para regularização sob pena de execução das garantias de participação aportadas. Em 4 de junho de 2016, por considerar que ambas as solicitantes não aportaram as garantias no prazo fixado, a CEL, mediante os ofícios 98 e 99 de 2016, com fundamento no item 8.13 do edital, determinou a CCE que executasse as garantias de participação das solicitantes, o que foi realizado mediante a reversão de recursos à CONER. Por intermédio das notas técnicas de 26 de 15 de agosto de 2016 e 28 de 17 de agosto de 2016, a CEL analisou o processo e submeteu à diretoria colegiada a recomendação de revogar parcialmente a homologação e a adjudicação no leilão 6 de 2014, contemplando a Comodoro Energética S.A. e a Presente de Deus Energética S.A., bem como que fosse determinada a abertura de procedimento administrativo para aplicar às solicitantes as penalidades previstas no item 6.1 do edital. Em 23 de agosto de 2016, na 31ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria colegiada da ANEL decidiu revogar a homologação e adjudicação do leilão 6 de 2014, no que concerne as empresas Comodoro e Presente de Deus, fato materializado por meio do despacho nº 2.238, de 2016. Ato contínuo, a diretoria colegiada determinou à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, instaurar processo administrativo tendente a aplicar às penalidades previstas na secção 16 das penalidades do edital de leilão 6 de 2014, o que foi atendido por meio do presente processo 48.500.05585, barra 2016, dígito 15. Em 13 de outubro de 2016, a SCG encaminhou o ofício 1.152, solicitando manifestação das interessadas quanto à aplicação dessas penalidades a título de contraditório e ampla defesa, respondido por meio da correspondência sem número, protocolada em 31 de outubro de 2016. Em 13 de outubro de 2016, a SCG encaminhou o memorando nº 299, solicitando à Superintendência de Concessões e Serviços de Geração informações adicionais para auxiliar na análise quanto à eventual aplicação dessas penalidades, que foi respondida em 8 de novembro de 2016, por meio do memorando 363 da SFG. Em 23 de janeiro de 2016, por meio da Alta Técnica 79, a SCG recomendou aplicar a Comodoro e a Presente de Deus a penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar das licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de até dois anos extensivos às empresas controladoras diretas. Em 30 de janeiro, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Em 9 de fevereiro de 2017, por meio da carta 10, a CPFL Energia Renovada S.A. solicitou a exclusão da empresa W Energia S.A. Dessa do rol das empresas controladoras diretas da Comodoro Energética e da Presidente de Deus Energética sujeitas a penalidades adivindas da revogação, da homologação e adjudicação do leilão de energia nova ao relatório. Fará a sustentação oral, o senhor Yuri Chimique Almeida Belchior Ortiz representando a Comodoro Energética S.A. Aqui, senhor diretores, uma boa tarde, Procurador-Geral, Torel, uma boa tarde. O processo, estou representando aqui, na verdade, as duas empresas, faz parte do mesmo grupo econômico, a Comodoro Energética e a Presente de Deus Energética. Uma breve síntese dos fatos. Em 10 de dezembro de 2014, antes, então, de fim do prazo para o porte das garantias de fiel cumprimento, as requerentes, bem antes, mais de um ano antes, as requerentes se informaram no relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração, que hoje é o rapel, problemas com indígenas e a FUNAI no licenciamento ambiental. Então, não foi um fato que se ocorreu depois, foi um fato bem anterior. Em 6 de setembro de 2015, as requerentes formaram que estavam em tratativas com a seguradora para poder endossar as apólices aportadas no âmbito da agência para majorar os valores e alterar o seguro, que passaria a ser a CCE. E após tratativas com a agência, seguradora e e-mails, diversos e-mails, houve a necessidade de novas apólices, que demandaria a renovação cadastral do grupo econômico. Então, houve essa questão empresarial que realmente dificultou bastante, mas isso foi motivado, obviamente, pelo problema indígena, onde parte dos acionistas não concordavam em dar andamento nesse empreendimento, porque você tem um risco iminente de não conseguir dar andamento nas obras. Por meio do ofício 59, a CEL foi autorizada a dilação do prazo para o aporte da garantia. Em 3 de fevereiro, os requerentes informaram que estariam passando por nova do Diligent para poder aportar as garantias, pedindo mais prazo. Então, 7 de 3 foi informada a existência do protesto indígena, que já havia sido informado em 2014, e a solicitação de reunião junto à FUNAI para esclarecimento desses impactos nos empreendimentos. 4 de 7 de 2016, por meio do ofício 98, a ANEL determinou a CCE que proceda à execução das garantias de participação importadas pelos requerentes, nos valores de 124 mil e 170 mil reais. Então, diversamente do que constatou a SCG, justamente por não ter tido acesso a esse ofício de 10 de 12 de 2014, que é o relatório de acompanhamento, que fala que já alertava do problema indígena. Então, diversamente, o problema, então, foram informados a ANEL em dezembro de 2014. Em 23 de 8 de 16, por meio do espaço de 22 de 38, a diretoria dessa agência revogou a homologação, então, do leilão, 6 de 14. E no local em que são construídas as PCHs, importa destacar que há três etnias indígenas, as quais duas são favoráveis à construção, porém, há uma terceira, que é essa etnia e na UENE, a mais agressiva dentre as etnias silvícolas, ela é frontalmente contrária à construção das usinas na bacia do Rio Juruena, do qual o Rio Juruena é um dos principais afluentes da margem direita do Rio Juruena. Nós apresentamos diversas reportagens para comprovar o legado dessa questão indígena. O cenário de segurança jurídica com a questão indígena agravou significativamente a situação, pois, ainda que as requerências tivessem iniciado as obras em fase de terem obtido a licença de instalação, a conclusão das usinas seria fato incerto em face dos problemas com a comunidade indígena. A referida etnia invadiu os canteiros da obra da PCH telegráfica e, apesar de atirar o fogo, conforme comprovado no processo e também de amplo conhecimento dessa agência, além disso, houve saques feitos nos canteiros, cárcere privado, agressões físicas, psicológicas, o que resultou em significativo incremento financeiro nas obras do consórcio Juruena participações limitadas. Foram apresentados ofícios da FUNAI que comprovam fatos impeditivos para a implementação das PCHs, respectivamente, a obtenção de renovação da garantia de feio cumprimento. Haja vista que, dentre esses ofícios, tem um requerimento expresso da FUNAI, a SEMA, Mato Grosso, para que tome as medidas cabelos para a revogação dessas licenças ambientais. excludente possibilidade. Então, é a missão das licenças por parte da SEMA, sem as devidas negociações com todas as etnias silvículas, através da FUNAI, caracteriza a omissão e ato do poder público, caracterizado como fato ali à vontade, então, da requerente, imprevisível, portanto, e de consequências incalculáveis. Em relação a esses atos extraordinários, praticados pelos indígenas, terceiros, caracterizados como interferências imprevistas em razão de ter expedido a ELI, antes menos dos requerentes assumirem o risco de participarem do leilão, resta, então, caracterizado, Srs. Diretores, a ocorrência dessa excludente responsabilidade contra as penalidades e sanções, ou pelo menos é um fato notório que deve atenuar a penalidade. Na 12.30 da pena, Srs. Diretores, a suspensão por até dois anos não observaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois encerra a possibilidade do empreendedor e dos seus acionistas investir no setor elétrico por dois anos. Isso não atende o interesse público na expansão do setor elétrico, bem maior do que a punição individualizada do empreendedor. Sobre o viés da fiscalização responsivas, Jean Ayres e John Braithwaite, utilizada largamente pelos países membros da OCDE e também base doutrinária dessa agência para alteração da resolução normativa 63 de 2004, a fiscalização deve variar em conformidade com o risco regulatório e o comportamento do agente, de modo que o agente que não age com dolo e tudo busca para solucionar os problemas, cabe a este apenas a pena de advertência. Aqui está a base dessa pirâmide da fiscalização responsiva e nós vemos aí que na base tem aqueles que querem fazer a coisa certa e não conseguem. Então, é uma questão de simplificação das normas. Tem muitas normas regulatórias e o agente não consegue acertar. Quando eles tentam, mas nem sempre tem sucesso, o agente então busca resolver o problema, ele deve ser instruído e assistido, no máximo penalizado levemente. E aí você vê, seus objetores, aqueles que não querem cooperar, o agente que deliberadamente, mesmo tendo possibilidade, e vocês vejam que não foi culpa do agente, o agente buscou através de e-mails que foram anexados ao processo, demonstrando que ele estava tentando endossar essas garantias de fiel cumprimento para aumentar o valor, porque já havia uma garantia de fiel cumprimento aportada no processo da autórgula de autorização, porque depois da autórgula de autorização que esse agente foi participar do leilão. E era só para majorar um pouco o valor, o costume de dobrar o valor, mas veio todo esse problema que ele enfrentou, motivado principalmente pelos problemas indígenas que estão a ponto de inviabilizar o empreendimento. Então, esse agente que não coopera, o que não é o caso dos recorrentes, dos requerentes, devem sim adotar medidas coercitivas. E lá no topo, aqueles que realmente estão decididos em não cooperar mesmo sendo penalizados, deve ser a mão forte do regulador deve pesar sobre eles. Então, na dosimetria da pena, a aplicação da estrita legalidade na condução de processos punitivos leva a distorções da atividade regulatória, devem ser afastados quando há provas e indícios de que a conduta do agente enquadra-se na base da pirâmide, como é o caso das requerentes que buscaram todas as medidas possíveis para implantar a usina, tendo suas expectativas frustradas junto ao segurador em razão das manifestações indígenas decorrentes de omissões da FUNAI em conduzir a tais questões, fatos e descaracterizados como excludentes de responsabilidade. Senhores, uma seguradora, quando ela emite uma pólice, ela vai lá saber como é que está o emprudimento, tem alguém que analisa o processo e eles tomaram conhecimento desses problemas indígenas e de várias seguradoras sobrou uma ou outra e aí teve esses problemas para poder endossar essas apólices. Então, o leque de possibilidade já diminuiu muito para o agente. Isso realmente foi um problema que inviabilizou o aporte dessa garantia, desse endosso de majoração do valor. E também, senhores, tem a inexistência de prejuízo. A distribuidora adquirente da energia desse leilão, a hidrotérmica Panamia SA, manifestou-se favoramente a rescisão do CCAR em razão da sua sobrecontratação. Então, já houve a execução das garantias aportadas, garantia de participação, não tem prejuízo para o sistema e nós temos aí indícios, provas suficientes que amenizam a penalidade. A imposição de penalidade na pessoa do sócio não foi prevista no edital do leilão, motivo pelo qual não pode ser imposta, haja vista que nenhum processo penal administrativo admite a imposição de penalidade de certificação prévia e encerrada. Isso aí merece uma análise da procuradoria, senhor diretores, essa questão aí, porque os sócios, eles participam de duas empresas que são companhias, pode ser limitada, LTDA ou SA, são empresas com responsabilidade limitada. Os sócios respondem com base em previsão em lei federal, lei prévia, no Código Civil não tem essa previsão, tem previsão inversa, que a responsabilidade é limitada. Então, vocês não podem transferir para os sócios essa proibição de participar na ANEL de leilões e contratar no âmbito da agência. Isso fere o princípio da tipificação prévia e encerrada do processo punitivo administrativo. Ademais, as empresas requerentes são companhias, então, como eu disse, e a limitação legal dessa responsabilidade, o que seria atualmente possível, senhor diretores, então, também mediante decisão judicial ou devido processo legal. Os sócios nem foram chamados no processo. A WV, por exemplo, ela não teve nem importância de se participar da defesa e está sendo penalizado. Pedidos. Pelo exposto, requerça aos ilustres diretores que sejam combinadas requerentes a penalidade de advertência ou subsidiariamente a proibição de controlação com a ANEL e participar de leilões pelo período de até um ano, conforme recomendado pela CEL, a CEL recomendou apenas um ano, ou a penalidade seja limitada às empresas requerentes, afastando a extensão da pena aos sócios das empresas requerentes. Muito obrigado. Obrigado. A procuradoria opina pela preenunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da avaliação quanto à aplicabilidade das penalidades advindas da revogação, da homologação e da adjudicação do leilão 6 de 2014 no que concerne às empresas Comodoro e Presente de Deus, as duas empresas comercializadas a energia no ambiente de contratação regulada, proveniente respectivamente da PCH Comodoro e da PCH Presente de Deus, a energia comercializada corresponde a 6,2 MW para a primeira e 8,5 MW para a segunda. No voto condutor da deliberação da adjudoria colegiada consta a determinação para que a ECG instaure um processo administrativo tendente a aplicar às empresas Comodoro Presente de Deus as penalidades previstas na secção 16 das penalidades do edital do leilão 6 de 2014 a seguir transcrita. as penalidades consistem inicialmente na advertência, multa, suspensão temporária dos direitos de contratar ou participar das citações promovidas pela ANEL pelo prazo de até dois anos e também a declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante ANEL. E também a pena de multa será de 0,001% a 10% do valor do investimento declarado da EPE e também caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada além da perda desta responderá o responsável pela sua diferença. E finalmente o descumprimento de qualquer condição antecedente e necessária a outorga de concessão barra autorização em especial a de aporte de garantias nos prazos estabelecidos configurará recusa da vendedora ou adjudicatária em obter a outorga e assinar o CCAR restando caracterizado o total descumprimento da obrigação assumida sujeitando a penalidade tipificada nesta secção. Em sua nota técnica a de 79-2017 a SCG informa que em atenção aos princípios do contraditório em ângulo de defesa encaminhou o ofício 1152 emitido em 13 de outubro de 2016 solicitando uma manifestação das interessadas quanto a aplicação das penalidades cabíveis. Em sua resposta as empresas alegaram inicialmente que estavam em contratativas com a seguradora para endossar as apólices já aportadas com vistas a majorar os valores e alterar o segurado que passaria a ser a CCE. Após tratativas com a seguradora contudo ficou constatada a necessidade de aporte de novas apólices o que demandaria tempo adicional motivo para a solicitação de nova delação de prazo em virtude de estar passando por dor de legislação. As interessadas também alegaram a existência de protesto indígena que poderia se tornar óptice para a implantação das usinas motivo pelo qual houve solicitação de reunião junto a FUNAI e para ilustrar suas alegações citaram a reportagem veiculada pela mídia. Segundo elas o cenário de insegurança jurídica com a questão indígena motivou-se a não aportar a garantia de final cumprimento alegando que a qualquer tempo as licenças ambientais de instalação poderão ser cassadas ou suspensas pelo órgão ambiental ou mesmo judicialmente alegando excludente responsabilidade pelo não aporte de garantias por fato atribuído a terceiro bem como a condicionança ambiental. Desse modo solicitaram que fosse concedido um novo cronograma de implantação para a PCH comodoro e presente de Deus com início em abril de 2019 prazo para buscar um acordo amigável com os silvícolas. Segundo a reconsideração quanto à decisão de impor penalidades e sanções em fácil não cumprimento da adequação da garantia de ser cumprimento terceiro imposição de penalidade de advertência ou subsidiariamente que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da penalidade com multa de 0,01% sob o valor do investimento declarado a EP. Justificaram os estudantes de responsabilidade pelo não aporte das garantias atribuindo a FUNAI omissão e falha em não prestar esclarecimentos necessários às comunidades indígenas. Segundo as empresas a emissão das licenças ambientais de instalação por parte da SEMA Mato Grosso sem as devidas negociações com as etnias civícolas caracteriza omissão e ato do poder público portanto fato alheio à vontade das empresas. Como argumento adicional também alegaram que a distribuidora adquirente da energia no leilão hidroelétrica Panabi a Hidroplan teria se manifestado favoravelmente à rescissão do CCAR em razão de sua sobrecontratação o que demonstraria inexistência de prejuízo para a agência ou para os consumidores da refeia distribuidora. Para concluir alegaram que ser parte do grupo Itaquerê que possui diversos empreendimentos em fase de projeto em operação comercial e que possui total interesse em implantar usinas em questão. Tais argumentos não foram acatados pelo CCG que observou pleito de prorrogações de prazos sucessivos pela interessada em virtude de questões operacionais tratativas com a seguradora e por questões de cunha empresarial e ou barra econômico financeiras. Negociações com a empresa de setor referidas pelas interessadas como doa diligence a fim de viabilizar o aporte das garantias. Destaca também que o receio sobre a eventual suspensão ou revogação dessas licenças foi manifestado pelas interessadas 246 dias após o prazo estabelecido do edital do leilão o que certamente não justifica o descumprimento da obrigação assumida. Ressalta ainda que os participantes de leilões de energia para efetuar as suas ofertas concordam expressamente com os termos do correspondente do edital entre eles destaca-se o trecho transcrito a seguinte o trecho do edital diante disso ressalta não haver dúvidas no presente caso de que tanto a captação de recursos quanto o licenciamento ambiental são de responsabilidade exclusiva do empreendedor cuja obtenção corre por sua conta e risco devendo o agente de geração conforme destacado no edital do leilão em tela responder pelo seu não cumprimento não podendo portanto tal risco ser imputada ao setor público diante do exposto cabe a administração pública portanto é diante do exposto cabe a administração pública portanto procedendo a osimetria da penalidade a ser aplicada nas palavras de G7 Torres Pereira Lima a administração abre aspas tem espaço discricionário para dosar as penalidades apropriadas desde que em qualquer caso se cumpra o devido processo legal nele incluindo direito de defesa fechado observando os incisos previstos na secção 16ª das penalidades do edital do leilão que reproduzimos uma vez mais percebem sua dita gradação crescendo da pena então ela começa com advertência vai a multa suspensão até dois anos e também declaração da idoneidade assim como recomendado pela CEL por meio de alta técnica 28 o V da SCG a suspensão temporária do direito de contratar ou participar das citações promovidas pela ANEL é uma penalidade mais adequada para o caso isso porque inexiste confiabilidade quanto a capacidade dessas empresas em cumprir com as obrigações decorrentes de eventual participação em futuros leilões de energia contudo ao contrário daquela área que é recomendada que a supermercão se dê por um ano a SCG não vê motivo para atenuar o previsto no edital motivo pelo qual recomenda desolher a sua aplicação na íntegra ou seja por dois anos embora entenda a SCG que tal recomendação decorre do efeito educativo que o uso dos instrumentos previstos nos editais deve surtir induzindo o comportamento adequado dos agentes tal qual sinalizado pela superintendência de regulação econômica do SRM no âmbito de outros processos analisados na SCG do qual reproduzimos a seguir então tem aqui uma série de processos ressalta ainda que conforme previsto no item 8.14 já transcrito nessa nota técnica a penalidade pode ser extensiva a qualquer dos sócios assim recomendo a SCG que atos practicados devem ser também imputados às empresas controladoras diretas pois enquanto controladoras da empresa não evitarem os esforços necessários para o cumprimento das obrigações e aí está a relação das empresas que participam tanto da Presente Deus quanto da PCH Comodoro consultada pela SCG a superintendência fiscalização de ação de exigeração por meio de memorando 363 informa que no âmbito do processo administrativo punitivo não foi emitido autoinfração em virtude do atraso das usinas em questão em que pede o descumprimento dos cronogramas de implantação a SCFG informa ainda que as usinas possuem licença ambiental de instalação válida mas que o empreendedor relatou entrados com a FUNAI a previsão para início das obras informadas é maior de 2017 e a previsão por parte da SCFG para operação comercial é abril de 2019 por fim informa-se que em 7 de dezembro de 2016 as interessadas protocolaram correspondência que complementa a manifestação prévia de 31 de outubro de 2016 juntando aos autos do presente processo ofício em que a FUNAI solicita a SEMA Mato Grosso a suspensão das licenças ambientais expedida até que sejam realizados novos estudos em virtude da alteração dos arranjos de empreendimentos que haviam sido analisados pela FUNAI contudo conforme concluiu a SCG em sua nota técnica a questão indígena não deu causa ao descumprimento das obrigações assumidas quando da participação do Lelão 6 de 2014 foram questões operacionais tratativas com a seguradora e questões de cunho empresarial e ou econômico financeiro as reais motivadoras desse descumprimento motivo pelo qual ainda que intempestiva a informação de eventual suspensão da licença ambientais não tem o condão de isentar as interessadas de suas obrigações em nauda alterando a conclusão deste processo dentro do exposto que consta no processo 425005585 barra 2016 dígito 15 considerando a decisão da auditoria colegiada na 31ª reunião público-ordinária em 23 de agosto de 2016 com fundamento na secção 16 das penalidades edital do leilão 6 de 2014 voto por suspender por dois anos o direito de contratar ou participar da licitação promovida pela ANEL da Comodora Energética S.A. e da Presente Deus Energética S.A. titulares das pequenas centrais PCHs Comodora e Presente Deus respectivamente bem como de suas controladoras diretas de suas subsidiárias e empresas controladas é o voto em discussão aqui eu acho que eu senti falta de ter o voto abordado a questão do pleito da CPFL em relação a exclusão da empresa do brevê do rol das controladas não conheço os argumentos que ela usou mas para a decisão ser completa depois de um legado que isso não foi analisado era bom ter um parágrafo dizendo de por que que a dobrevê continua e particularmente em relação ao que o Yuri sustentou na tribuna se o argumento trazido foi de que não existe previsão no edital e se isso proceder eu acho que era interessante ter um parecer da procuradoria porque normalmente as análises de de interpretação de normas sancionatórias são restritivas não é normal a gente fazer o ampliativo me parece que as previsões que a gente coloca no edital se sustentam porque senão não faz sentido a proibição como quem contrata com a gente são empresas normalmente as PES ou empresas criadas para a própria licitação a punição seria inócuas se a gente não estendesse ao sócio mas eu acho que é o suficientemente é numa área cinzenta a ponto de justificar um parecer me parece que não teve também um parecer da procuradoria veja só eu você tem razão acho que essas suas ponderações elas são consequentes uma preocupação que nós estamos tendo e essas sinalizações a gente precisa dar porque nós não podemos ter aventuras participando do rilhão quer dizer essa é a sinalização que nós estamos querendo dar hoje nós estamos numa avaliação com a perspectiva de cancelar a autórgula de quase dois mil megawatts não significa dizer que isso tudo teve um reflexo no planejamento hoje a gente tem situações de distribuiduras sobre contratadas foi o caso da Hidropan e ao mesmo tempo a gente tem contratos firmados que não serão cumpridos então eu não tenho dúvida nenhuma que é importante que a agência dê essa sinalização bem firme e diz olha não é simplesmente participar nem fazer aventura ou participar do rilhão tem que realmente participar bidar ganhar e entregar então eu acho que essa nossa preocupação eu vou concluir Tiago então essa é a grande mensagem que nós estamos dando quer dizer olha aqui a coisa é para valer quer dizer se por acaso não for cumprido evidentemente que nós vamos buscar toda o arcabouço legal especificamente que dispõe o edital para fazer cumprir o que foi pré-estabelecido agora eu concordo com as suas ponderações se por acaso tem um aspecto aqui que não foi analisado e também com relação tendo em vista essa decisão uma opinião da procuradoria eu vou acatar as suas ponderações vou retirar de pauta e vou fazer uma avaliação com relação a empresa que você citou e também vou pedir um parecer da procuradoria para que a gente possa dar uma maior substância ao voto só para completar eu endosso completamente esse seu comentário inclusive em relação ao mérito e a dosimetria eu acho que está plenamente adequado a nossa orientação oral trouxe aquela ideia da pirâmide eu concordo com a pirâmide eu só colocaria numa situação diversa me parece que um agente que não coloca a garantia de fiel cumprimento e alega como isso o risco do negócio que ele identificou independente se é do licenciamento mas me parece que está bem demonstrado que eram questões endógenas da próprio negócio me coloca lá entre aqueles que não querem colaborar porque se tivesse colocado a garantia de fiel cumprimento e a gente verificasse a inviabilidade ambiental disso a gente podia depois de alguma maneira trazer a dosimetria até liberar a garantia mas a gente só começa a negociar com a demonstração de boa fé a demonstração de boa fé é o aporte então não tendo me coloca lá no mais grave o meu comentário e fico feliz se acertou é no sentido da robustez porque a gente está criando jurisprudência em relação a essa atuação e eu acho que o sinal tem que ser forte mas para isso ser forte tem que ser efetivo não adianta ser depois questionado ok então retirado o processo de pauta o próximo item o próximo item o próximo item o próximo item Obrigado.